Olá e seja bem-vindo a um vídeo um pouquinho diferente, dessa vez eu não tô na frente da câmera porque eu quero falar sobre os meus episódios favoritos, aos menos favoritos dessa era do Chris Chibnall já que a próxima temporada vai demorar um tempinho até ela voltar e a gente já teve vários episódios tem mais de 20 episódios já dessa era do Chris Chibnall, então seria interessante eu fazer um ranking aqui do melhor ao pior dos episódios e eu vou falar sobre eles então essa é a ideia de trazer aqui uma coisa um pouco diferente porque ficaria meio estranho eu ficar na frente da câmera e falando sobre uma lista de episódios sem ter muito como visualizar isso então eu criei aqui um videozinho que você pode ver que todos os episódios estão alinhados na ordem deles certinha das temporadas a 11ª e a 12ª, cada bolinha aí representa um episódio, tirando o Spyfall da 12ª temporada que são parte 1 e parte 2, eu coloquei os dois em um só pra contar o Spyfall como um episódio só se não fica meio confuso, então a ideia é falar sobre os meus episódios favoritos, aos menos favoritos totalmente baseado no que eu senti quando eu tava assistindo, se ele me divertiu ou não e também pensando naquela ideia de que passou um tempo depois dos episódios, a 11ª temporada foi há um tempinho a 12ª a gente já assistiu faz um tempinho e dá mais tempo de pensar sobre os episódios então eu acho que é legal falar sobre isso então começando nessa nossa lista e o primeiro episódio, o meu episódio favorito, total, o melhor de todos que eu acho até o momento é o Fugitive of the Judum foi aquele episódio que a gente viu a revelação da doutora da Jo Martin e também teve toda aquela loucura né, do Jack e Judum e todas as revelações mas o episódio em si, além de ser as revelações serem importantes ele foi um episódio que foi bom no geral todo o mistério construído nele, como ele foi desenvolvido foi muito bom e me deu aquela sensação de Doctor Who mesmo então é esse tipo de episódio que eu sinto falta de acontecer mais vezes se a era toda do Chris Trim não fosse baseado nesse episódio, seria muito legal em segundo lugar, é um episódio da 11ª temporada é um episódio que eu revi e quando eu revi eu gostei muito também além de quando eu vi pela primeira vez eu já achei muito bom que foi o Demons of the Punjabi, que é aquele episódio sobre a partição lá e é um episódio que a gente reflete muito mas também tem os personagens tipo a avó da Yas jovem e essa relação e todos os personagens e os alienígenas desse episódio são muito bons além de tudo, né, todo o episódio pra mim é ótimo ele é divertido, ele faz refletir e ele tem muitas coisas importantes nele e que eu adorei esse episódio, Demons of the Punjabi então a gente às vezes olha pras coisas com muito pessimismo mas esse episódio também é ótimo e eu gosto muito dele em terceiro lugar da 12ª temporada é o Spyfall eu ainda acho essa dupla de episódios ótima eu acho que além da revelação do mestre são dois episódios muito divertidos eles tem aquela coisa super divertida, animada mas também tem um mistério, eu achei aqueles caçáveis bem legais então eu acho que merece essa dupla de episódios estar no terceiro lugar em quarto lugar a gente vem pra 11ª temporada de novo com o episódio Rosa foi um episódio incrível daquela temporada que trouxe toda a história da Rosa Parks e tudo que aquele episódio representa é muito bom e além de ser... ele peca um pouco no vilão mas isso não importa porque o episódio todo é muito bom e ele tem um teor emocional muito grande também bem parecido com o que a gente viu no episódio do Vincent van Gogh que o alienígena não é grande coisa mas o episódio todo que ele representa é muito bom então esse episódio teve que ficar aí no quarto lugar pra mim em quinto lugar The Timeless Children apesar de ser um episódio que eu acho que poderia ter sido muito melhor e eu já comentei sobre isso porque a revelação poderia ter sido mais bem feita o episódio é muito bom assim no geral eu não tenho problema que mexam no cânone da série eu tenho problema como às vezes isso foi mal escrito em alguns momentos e talvez decisões meio precipitadas em algumas questões mas não anula que o episódio é muito legal e tem muitas coisas legais os detalhes que eu tenho de problema com a era do Chris Chibnall como algumas falas meio esquisitas algumas outras coisinhas não anulam que o episódio foi super legal também e merece estar em quinto lugar aí em sexto lugar é o episódio The Woman Who Fell to Earth é o primeiro episódio da Jodie Whittaker como doutora é o primeiro episódio da era do Chris Chibnall e é um ótimo episódio que só fica atrás do The Timeless Children porque o The Timeless Children foi muito grandioso mas esse episódio aqui também é ótimo e é muito divertido então eu gosto muito dele em sétimo lugar The Haunting of Villa de Odate que é o episódio do Frankenstein que a gente conhece muito bem e é um episódio incrível e pra mim é um dos melhores dessa décima segunda temporada e enfim, eu só tenho elogios sobre ele porque o Cyberman tem aquela coisa do terror e tudo então é um episódio muito bom e a gente vem pro oitavo lugar The Witchfinders que é um dos meus favoritos assim de revê da série não é meu favorito no topo dos favoritos porque tem outros melhores mas em questão de eu quero assistir um episódio divertido de Doctor Who que me faz bem eu gosto muito do The Witchfinders então eu acho que ele merece estar aqui mesma coisa no nono lugar da décima primeira temporada We Takes You Away aquele episódio que a gente vai pra Noruega e tem aquela coisa dos universos paralelos e tudo mais é um episódio super criativo diferente ele traz coisas muito novas pra série que é isso que a gente precisava e eu gosto muito desse episódio em décimo lugar o Resolution que é aquele episódio do primeiro Dalek da era do Chris Tivno também é muito bom incrível é um especial de ano novo então em décimo lugar ele tá aí ele só não fica pra cima também porque tem outros que são melhores em décimo primeiro mesma história só não fica mais pra cima porque ainda tem outros que são meus favoritos o Nikola Tesla's Night of Terror é um episódio muito bom sobre o Nikola Tesla um dos mais divertidos dessa era do Chris Tivno em décimo segundo lugar é o Keblam também é muito divertido bem segunda temporada de Doctor Who da era do Russell T. Davis um episódio bem mais simples mas super legal e eu gosto muito dele em décimo terceiro o Praxius que foi aquele episódio da bactéria e tudo é um episódio legal mas ele ficou jogado no limbo porque ele foi colocado no lugar errado na temporada então a gente teve o Fugitive of the Jodun e depois veio o Praxius completamente aleatório ali sem sentido nenhum na conexão entre os episódios ele sozinho merece um décimo terceiro lugar o The Ghost Monument vem em décimo quarto ele tem seus momentos legais mas não é o episódio mais incrível do mundo ele peca em várias coisas a história é bem aleatória em alguns momentos os caras falam que o planeta é muito perigoso mas a gente não vê perigo nenhum a resolução do episódio também é meio bobinha aquele vilão que é pra ser um vilão escapa muito fácil quando ele diz que ele é o cara mais perigoso aí do universo que criou esse jogo aí os caras aí os vencedores do jogo dizem ah eu vou te caçar não sei o que e aí ele desiste da opinião dele sobre quem mereceria ganhar o prêmio então é um episódio legal tem o melhor momento que é a Tardes a revelação da Tardes mas ele fica em décimo quarto eu acho que tá bom aí em décimo quinto Can You Hear Me que é um episódio super legal no sentido de falar sobre os personagens mas ele é o único episódio que fala sobre os personagens e aí parece que ele é meio aleatório nesse sentido mas ele tem muito potencial e acaba se desgastando aos poucos com resoluções bestas tipo a doutora escapando usando a chave de fenda sônica de um jeito muito simples os vilões serem super bobos assim então décimo quinto lugar quase no final da tabela é mais do que merecido e claro tem aquela cena da doutora com o Graham no final que é absurda então só por isso merece estar aí no fim Ascension of the Cyberman é o décimo sexto lugar que é aquilo eu não gostei muito desse episódio até hoje acho um episódio bem carregado de enrolação e acontecimentos aleatórios só para os personagens seguirem em frente então eu não entendo muito a existência desse episódio sendo que o The Timeless Children é muito mais legal e aí a gente tem esse Ascension of the Cyberman que podia ter durado cinco minutos em décimo sétimo lugar então vem o The Tsuranga Conundrum que é o episódio do ETzinho lá o Piting que sinceramente a gente teve tantos outros episódios acima que foram mais interessantes esse episódio fica bem para trás não que seja horrível acho ele divertido mas em questão de Doctor Who ele não traz nada de inovador e uma das maiores críticas que o Chris Chibnall fazia nos anos 80 sobre a série que era uma nave e todo mundo fugindo de um monstro em corredores de uma nave aqui a gente vê o Tsuranga Conundrum fazendo exatamente o que o Chris Chibnall tanto criticava e aí em décimo oitavo lugar tem o Arachnids in the UK que é um episódio totalmente assim também você assiste uma vez beleza pode até gostar eu gostei quando eu assisti pela primeira vez até porque eu não gostaria Doctor Who na empolgação mas é um episódio que faz aquela alegoria ao Trump aquela coisa sobre armas também e que sinceramente a gente assiste um episódio de Doctor Who para escapar do mundo real e aí vai assistir um episódio para continuar sendo lembrado das desgraças que tem no mundo é triste então e é um episódio bem simples e aleatório e tem a doutora não fazendo muito sentido nos argumentos dela que ela é contra matar a aranha com tiro mas ela ia deixar as aranhas morrerem de fome então ela é meio contraditória então é um episódio que não merece ficar muito acima do décimo oitavo lugar em décimo nono lugar The Battle of Runs Core of Colors é aquele final da décima primeira temporada que teve a volta do Tim Shaw que se a gente for colocar tá não é o pior episódio do mundo também não é aquela nossa eu assisti eu me diverti tudo bem mas contando que a gente tem vários episódios muito melhores do que ele esse é um episódio que para ser um final de temporada foi muito besta e totalmente aleatório e eu comparei muito com Ascension of the Cyberman porque é um episódio comparável também com esses dois são muito parecidos porque são dois episódios que muito querem prometer mas não entregam o que prometem então não curto e o Orphan 55 é o vigésimo pior episódio da era do Chris Criminal e como eu já falei é o pior episódio que eu já assisti de Doctor Who da série nova eu realmente não entendo a existência desse episódio em 2020 sendo que a gente deveria estar muito acima já do nível que foi feito mas é isso é um episódio que não merece comentários além desse e muito bem essa foi a lista dos episódios do meu favorito até o último lugar dessa era do Chris Chibnall por enquanto a gente não sabe quando a próxima temporada vem então eu queria fazer uma coisa assim até pra não acumular tantos episódios e pra depois o vídeo ficar sei lá uma hora então eu só queria fazer bem rapidinho esse ranking do que a gente teve até agora pra ter uma noção também de como tá essa era do Chris Chibnall mas é isso muito obrigado por assistir por ouvir esse vídeo um pouco diferente e eu te vejo no próximo e até mais tchau 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 Legenda Adriana Zanotto